Hoje foi o primeiro dia que te conheci Bonito o seu cabelo Oi, oi, oi Tá tudo bem? O que que foi isso? Eu acho que alguma coisa aconteceu Cuida bem da menina Ô Bê, espera! Bonito o seu cabelo Cuida bem da menina Será que é isso que chamam de déjà vu? Que doideira! Dá pra viver sem amor? Sim! O amor O amor não é nem sentimento, já Se o amor até a doença Tu foi infectado E a sorte é que descobriu ainda em fase inicial Nós vamos te ajudar Nós sabemos que não tem como dar errado Tá tudo bem Às vezes eu nem acredito que você existe Eu não posso te perder Eu não sou sua Eu topo tudo, qualquer coisa Assim é que se faz Apaga tudo Eu não sei se você tem como dar errado Eu não sei se você tem como dar errado Eu não sei se você tem como dar errado Eu não sei se você tem como dar errado